Tô novo, tô novo, tô novo, tô novo e o chapa quente O cara de palha, ela veio pra triage A fita fudeu com os fãs Ô novinha safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo o teu grelhinho E como tá xereca, eu chupo o teu grelhinho E como tá xereca, eu chupo o teu grelhinho E como tá xereca Ô novinha safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo teu grelhinho e como teu xereca Tô novinho, essa patinha pode ver que a hora é essa Te amo teu burro, meu vagão, RN Te amo, te amo, te amo Calma, 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 calma porra, Leoma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse ângulo só forte comigo Calma, 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 calma porra, Leoma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse ângulo só forte comigo Triagem, 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 triagem Tu novi, tu novi, tu novi e o chapaquete O cara de palha Ela veio pra triagem A fita fudeu com os faz Ô novinho, essa patinha pode ver que a hora é essa Eu chupo teu grelhinho e como teu xereca Eu chupo teu grelhinho e como teu xereca Eu chupo teu grelhinho e como teu xereca Tô novinho, essa patinha pode ver que a hora é essa Eu te amo teu furo, meu ladão Rn Te amo, te amo, te amo Proma, 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 pronta porra, Leoma Só quero estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse ângulo só forte comigo Colheagem Proma, proma, pronta porra Leoma Tu só quer estoquei meu dinheiro Pronta doida pra engravidar por esse ângulo só forte comigo Colheagem Tchau, tchau.